Oi gente, tudo bom? Hoje vocês vão aprender a fazer esse vaso super fácil, utilizando como molde caixa de leite, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é bem fácil fazer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra receber aviso de novos vídeos. Vamos começar? Eu peguei aqui uma folha de rascunho, pode ser qualquer papel, pra que vocês façam do tamanho que vocês querem, vocês vejam aí uma folha que seja de um tamanho adequado, tá? O desenho é bem simples, é só isso que vocês vão fazer e cortar. Eu fiz um deste tamanho e agora eu vou fazer um que seja um pouco menor. Então, eu peguei uma folha menor e a partir desse molde que eu fiz maior, eu vou fazer o menor. Vou posicionar aqui na dobra, desse jeitinho, e vou traçar uma voltinha aqui na parte superior, que seja um pouquinho menor do que o que eu tenho. Pra que venha mais ou menos aqui, tá? Vai ficar assim uns dois dedos menor do que o outro na lateral. Aí, nós vamos traçar agora a parte da lateral. Então, eu vou medir mais ou menos pelo que eu tenho aqui, faço aqui uma voltinha, vou colocar aqui na parte de baixo, pra ter uma noção do tamanho do outro. E seguindo mais ou menos dois dedos de lateral, na redução, eu vou traçar essa voltinha aqui. Pronto. Ele vai terminar desse jeito, é só cortar. Temos aí o molde da parte menor, então ficou desse jeitinho aqui com essa diminuição também na base, tá? Vou pegar aqui uma caixa de água de coco, mas pode ser de leite, e aí vou cortar esse molde. Tá aqui, esse é o maior, e aproveitei uma outra caixa e cortei as laterais. Vou pegar aqui uma fita crepe. Ah, gente, e essa lateral aqui, eu utilizei a própria largura da caixa pra fazer, tá? Então, não tem erro, não. É só colar de um lado e colar do outro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer o fundo. Eu vou cortar o excesso que ficou ali, vou pegar um pedacinho de caixa, vou posicionar ali pra medir, e vou vincar aqui umas dobrinhas pra que o meu fundo fique bem resistente. Faço as dobrinhas, e vou pregar com a fita crepe bem aqui. Só que antes, eu vou fazer um furo, que seria aí o dreno do nosso vaso, tá? Eu vou usar aqui um pedacinho de cano PVC, mas pode ser um cabo de vassoura também. E faço aí o meu furinho. Tem que encaixar bem certinho, tá? E agora, eu vou pregar esse fundo, vai ficar desse jeito. Prego aqui também. Vou emendar duas laterais de caixa. Colocar uma fita crepe aqui, e vou colocar outra por cima pra ficar bem resistente. E vou pregar na parte superior. Vou fazer aquele mesmo vinco, bem na pontinha, depois de medir, é claro. Pra que fique bem resistente isso aí. E vou colar tudo com fita crepe. Se você tá gostando do vídeo, então, clique em gostei, e deixe seu like, que é pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, e fazer mais como este. Tá aí, gente? Faça a mesma coisa com aquele molde pequenininho. A largura vai ser a metade da largura desse aqui, tá? Ó, ficou assim. Igualzinho. Mesma coisa, só com aquele molde menor. E com a metade da largura. Vou encher esse molde menorzinho com areia, e vou tampar. Vou colocar a fita crepe aqui, e vou tampar tudo isso aí. Pra dar um certo peso. Coloquei aqui um fundinho pra não vazar areia, mas depois eu vou tirar. Eu vou pegar argamassa pura, gente. Só argamassa e colocar um pouco de água pra ela ficar assim, ó. Mais ou menos nessa consistência. E vou preencher aquele meu molde maior. Tá? Não vou encher até em cima, não. Eu vou encher mais ou menos até a metade. Porque depois eu vou colocar aquela outra parte. Ah, eu vou tampar aqui o fundo só pra não vazar o cimento enquanto a gente tá enchendo, tá bom? Depois eu vou encaixar aqui aquele caninho de PVC, ou você coloca um pedacinho de cabo de vassoura, e aí não vai vazar mais. Coloque dessa forma, e aí encaixe naquele molde que tá cheio de areia, que tem um furinho também. Empurre até em cima, tá, gente? E aí preenche o restante com cimento, com argamassa. Aqui foi só argamassa e água, não foi cimento, tá bom? Depois de umas 7, 8 horas, dá uma olhadinha, porque ele já tá bem resistente. Não tá totalmente seco, mas já dá pra desenformar, porque não tá líquido. Aí você tem que desenformar, tá, gente? Mais ou menos isso, de 7 a 8 horas, vai depender do tempo aí da sua região. E aí, a gente vai começar a moldar, fazer os desenhos, as marcações. Peguei um estilete e tô raspando toda essa parte que tem essa lateral aqui, pra dar uma arredondada. Aí você faça como eu tô fazendo aqui com o estilete. Pode ser alguma outra coisa, tipo uma faquinha também, não necessariamente um estilete. Uma coisa que você possa raspar. E aí você vai arredondando. Peguei uma régua e fiz marcações bem aqui na parte superior. Tudo que eu tô fazendo deste lado do vaso, vocês vão fazer do outro lado também, tá? Na hora de virar, vire com bastante cuidado. Peguei aqui uma pinça e vou, com esse lado da pinça, eu vou aprofundar essa marcação. Vou usar um pincelzinho pra fazer a limpeza. E vou fazendo essas marcações bem profundas aí. Vai ficar desse jeitinho, tá? Quando for virar, cuidado, tá, gente? Tô só lembrando pra não virar rápido, porque ainda não tava totalmente seco. Aí deixe de um dia pro outro, secando. E vamos retirar essa parte interna aqui, que tava cheia de areia. Aí você vira o excesso de areia e é só arrancar todo esse papel que tá aí dentro. Aqui no canal já tem vários modelinhos de vasos, tá? Eu deixei pra vocês links dos vídeos aqui embaixo, no bloco de informações. Gente, é só retirar tudo. Já tirei o cano de PVC. Dê uma lixadinha pra ficar bem lisinho isso aí. Não esqueça de, ao final, compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, porque assim vocês ajudam bastante o canal, tá? Aqui tem massa de parede e eu vou colocar um pouquinho de água. Você também pode usar só a tinta branca. Como eu não quero usar a tinta branca, eu tenho bastante massa de parede, eu vou dissolver na água e vou passar. Ela vai fazer o efeito da tinta branca pra dar uma clareada nesse cimento e depois passar a cor que eu desejar. Então eu vou passar essa massa em todo o meu vaso. E agora eu vou passar a minha tinta. Me conta aqui se vocês gostaram dessa cor. Qual a cor de vaso que vocês querem ver aqui no canal. Às vezes eu fico na dúvida, eu não sei que cor que vocês gostam, né? Então me conta aqui que cor que você pintaria o seu vaso. Ao final, gente, dessa tinta seca, é só passar um verniz que seja resistente à área externa. Então eu tô passando aqui uma resina muito resistente. E esse vaso pode ficar no tempo que não tem problema nenhum. Essas são minhas redes sociais, me sigam por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!